Porque você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente, outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Eita galera forrozeira, bora Fabinho Segura o sucesso E no menino anúncio e produções é 98, é show Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente estou em sua mão Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra lhe convencer Descei de cair nos seus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Se bora Bora, Roberto Montes Pertinho, pessoa Rapaziada de Boçaró De Natal, vamos lá Show Canta, Simone Show Acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra lhe convencer Pensei em cair nos seus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me ensinou que o amor vira a solidão Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Show Vodka eslova, mistura que eu gosto O Elson da Kishiki, Marquinhos, Remy e Máquinas Show Equipe Brasil Mídia A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ó, rima e baleia Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção olhando Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo, choro e sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo, choro e sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Choro e sem querer Queria uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Alô, Paulino Júnior, os cabeleireiros Esse é o cara que cuida dos nossos cabelos Show Bora, Tutu LTVI com luz Show Bora, Carlos Ares X Essa é tua É ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Canta, Simone É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espeitativas Desleais Falling Puxa o pole, Fabinho Falling Tonight Falling Falling Tonight Opa, Ramon da Gota Serena Desencontro Desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Tudo que quer me dar Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expeitativas Expeitativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expeitativas Desleais Falling Falling Tonight Falling Falling Tonight Show! Vá do moído Aqui no volo sítio Estourado Aranjo aqui Os imáquinas Eita, meu patrão Sérgio Luiz A galera do Forró no Sítio O nome dele é Dias Ardolz Simona e Simara E Forró do Moído É Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no leito E sair fora da razão Você vai cair na minha teia Feito um moço que bateia Por aí na solidão Chega meu amor Pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente E meu jeitinho de amar É Meu jeitinho de amar Amar O meu jeitinho de amar É Meu jeitinho de amar Amar O meu jeitinho de amar Segura a moçada Uh Alô Júlio de Jota Maricos Marquinhos do Conde No Sanduíche Isso é Forró do Moído Bicho Bonaná A Três Entretenimentos Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento Em nossa cara Agora nesse céu cinzenta Eu vejo Alguma noite estrelada E o banda vem Tristecida e te amava Agora eu não tenho medo Oi A Soli não vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Rola nesse fingimento Havia Alguma coisa sonhada E não troquei Esse desejo Por nada Pode completar Seu beijo Oi Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada E o banda vem Tristecido Por nada Bora moçada Bota pra moer Uh Alô Júnior Acute Bíblia Meu patrão Um abraço Rapaze Arbol de Itauá Para Muro Show Uh Bode que eslova Mistura Que eu gosto Simara É contigo Simara Veja comigo Verdade Música Você ainda não está nesse sentido Se eu falo de amor, você desvia o olhar Nem quer saber Mas quando eu vou embora, você pede pra eu voltar Diz que está me amando Me amando Olha, meu amor, se eu fico com você Felicidade Olha, meu amor, se eu fico sem você Tudo é saudade Olha, meu amor, se eu fico com você Felicidade Olha, meu amor, se eu fico sem você Tudo é saudade O que você está pensando Não é legal pra nós Você só deve estar sonhando Ou se vendo em maus de sós O que te deu na cabeça Pra pensar em mim Não me peça que eu te esqueça Não vai ser tão fácil assim Não pense que eu vou deixar Você fugir da raiva e me abandonar Não pense que vai conseguir Pegar o meu amor e me deixar aqui Não pense que eu vou querer Tudo de novo vai te convencer Não me deixe aqui na mão Não leve a metade do meu coração Oh não, oh não, não leve a metade do meu coração Oh não, oh não, não leve a metade do meu coração Oh não, oh não, não leve a metade do meu coração Oh não, oh não, metade do meu coração Isso é forrado muito ao vivo! Traz para a tua! Tirando no forrado xixão! É xixão! Xixão! Show, show, show! Eu já sou! Encontrar tudo vai ser tão perfeito Quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aberto no meu peito Que vontade não dá mais Se o telefone é bom, imagina aqui bem perto Eu sentindo o teu calor Sem medo do meu feliz Com meu coração aberto Com você eu vou esperar Você tem um beijinho de parar no telefone Com a perinha pra me provocar Quando eu te pegar você tá perdido Vai se arrepender do dia anterior Tira bem do meu lugar Deste, por favor, não se apaixone Pois eu sou aquela mina Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinha Sempre faço com jeitinho Coitado de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Mas eu sou de ser sozinha livre pra voar E sabe, um outro dia a gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar carinho Mas eu sou de ser sozinha livre pra voar Quem sabe, um outro dia a gente possa se encontrar Lê, 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 lê Levanta o litro aí, quem for cabra safado Quem gosta de mulher e for desmantelado Levanta o litro aí, quem for cabra safado Quem gosta de mulher e for desmantelado Eita, 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 eita Que festa porreta, bom pra se dançar Venha, entre nessa dança Tá tudo liberando, é pra beber É pra se embriagar Eita, 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 eita Que festa porreta, bom pra se dançar Venha, entre nessa dança Tá tudo liberando, é pra beber É pra se embriagar Não para, não para, não para, não para, não para Volta pra ralar Não para, não para, não para, não para, não para É pra se embriagar Bora, bora no sítio Não para, não para, não para, não para Volta pra ralar Não para, não para, não para, não para, não para É pra se embriagar Show! Seguinte! Fica parado, faço quatro, bota mais uma aí Fica parado, faço quatro, eu quero me divertir Fica parado, faço quatro, bota mais uma aí Fica parado, faço quatro, eu quero me divertir Show! Levante o litro aí Quem for cabra safado, quem gosta de mulher E for esmantelado Levante o litro aí Quem for cabra safado, quem gosta de mulher E for fora Levante o litro aí Enfocar braçapado, engosta de mulher e pôs mantelado Levante o litro aí Enfocar braçapado, engosta de mulher e pôs mantelado Eu sou o rei da putaria, quando eu entro na parra Deposito uma primeira, não tem hora pra parar E todo parque cheio, ligo o som do carro Sento numa mesa, chamo o garçom Eu sou o rei da putaria, quando eu entro na parra Deposito uma primeira, não tem hora pra parar E todo parque cheio, ligo o som do carro Sento numa mesa, chamo o garçom Eu sou o rei da putaria, quando eu entro na parra Se tem uísque, eu bebo Se tem cachaça, eu bebo Depois que eu fico, eu bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bebo Vai misturando tudo Enquanto eu ver dinheiro Tá perturbando um garçom Se tem uísque, eu bebo Se tem cachaça, eu bebo Depois que eu fico, eu bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bebo O bar quase fechando E ele ainda pede Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Ele tá pedindo a geladinha Vem pra cá Uma cerveja pra lavar Ai papai Todo parque chega Saideira pra lavar Uma cerveja pra lavar Ai papai Vai se melar Show! Clarindo, tremendo, jacaré Conhecido! Oh! É o tará do estacionamento Conhecido, rapaz Vamos lá! Puxa o fone, Fabinho Eita, forrazão! Vamos beber, cair, levantar Agora com o forrado moído Vamos embora Show! Pra um bar Beber, cair, levantar Vamos embora Pra um bar Beber, cair, levantar Beber, cair, levantar Beber, cair, levantar Beber, cair, levantar Bora levantar! Vai! Vamos embora Pra um bar Beber, cair, levantar Vamos embora Pra um bar Beber, cair, levantar 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 Cabra safado Tá na zoeira Só gosta mesmo De mulher grangueira Mulher direita O cara não quer Fica com raiva E até briga com a mulher Eu já quis me botar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a parra agora é meu lugar Eu já quis me botar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a parra agora é meu lugar E se você quiser me acompanhar Vou te convidar pra ir pra onde? Bora moído Vamos embora Pra um bar Beber, cair, levantar Vamos embora Pra um bar Beber, cair, levantar Beber, cair, levantar Beber, cair, levantar Beber, cair, levantar Bora moçada, vai Forrando o moído Olha que eu tô virando um bicho Da madrugada Eu tô com meus amigos Tomando uma gelada Depois da meia-noite Pego tudo que vier E se tratando de mulher Tomo qualquer parada Andando no meu carro Boto o som é pra torar E quem quiser venha pra cá Chegou o rei da mulherada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Não despeço nada Sou o rei da mulherada Eu não despeço nada Não despeço nada Eu não despeço nada O garanhão da madrugada Eu não despeço nada Não despeço nada Não despeço nada Sou o rei da mulherada Eu não despeço nada Não despeço nada Olha, menino O garanhão da madrugada Eita, pisa! Direto do forrado cinto Forrado o moído Ao vivo A três entretenimentos Simbora, nega! Alô, cobertão da sonda Cheita básica Simbora! Diga, se me ama, diga Quer ficar comigo Diga logo Se te cita Fala Com tanto segredo Diz qual é o medo Pra você agir assim Tá sempre fugindo de mim Eu tô ficando doidinho Eu tô doidinho Eu tô afim de ficar com você Dio, 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 dio Fundo Forró Fundo Forró Na pisadinha, na pisadinha Vai mexendo na dançada pisadinha Na pisadinha, na pisadinha Vai todo mundo na dançada pisadinha Menina pisadinha, na pisadinha Vai mexendo na dançada pisadinha Na pisadinha, na pisadinha Vai todo mundo na dançada pisadinha Dança o menino e dança a menina Dança papai, dança maninha Balança o bumbum e mexe a cinturinha Olha o junião na dançada pisadinha Bora, bora, pisadinha, na pisadinha Olha a galera na dançada, pisadinha, na pisadinha, na pisadinha Forró no sítio, na dançada, pisadinha Sui, na pisadinha, na pisadinha Vai remexendo na dançada, pisadinha, na pisadinha, na pisadinha Vai todo mundo na dançada, pisadinha Bora, Maldito, Macarrão! E o Ligueira, rapaziada, um abraço! Isso é que é forró! Alô, Fabi Sul, Chiquinho Carbouro! Asa Vídeo! Eita, forrozão, vai show! Isso é que é forró! Alô, Caio Mediz! Seguro sucesso! Olha, meu amor, se você quer ficar comigo Meu bem, não perca tempo, eu quero ficar contigo Já tô nesse lance de te amar, te dar prazer Que você eu não gostava e acabei me apaixonando Jura, o sofrimento, o coração vai te chamando Tô esperando, só você vem me dizer Que me ama, me adora e que vai ficar comigo Me abraça, me aperta, me supoca no teu beijo E me ama, me ama, me adora e que vai ficar comigo Me abraça, me aperta, me supoca no teu beijo Vem matar meu desejo Tá, 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 tá na cara que eu gosto de você Tá, 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 tá na hora de você vir me dizer Tá, 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 tá na cara que eu gosto de você Tá, 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 tá na hora de você vir me dizer Que me ama, me ama, me adora e que vai ficar comigo Me abraça, me aperta, me supoca no teu beijo Que me ama, me ama, me ama, me ama, me adora e que vai ficar comigo Me abraça, me aperta, me supoca no teu beijo Vem matar meu desejo Tá, 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 tá na cara que eu gosto de você Tá, 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 tá na hora de você vir me dizer Tá, 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 tá na cara que eu gosto de você Meu bem, tá, 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 tá na hora de você vir me dizer Isso é puído, compadre! Corró do puído! Fabiano no saco! Esse é o cara! Alô, Fabiçou! Essa vai pra você! Marcia uma fruta! Marcelo uma fruta! Teu amor é assim Me enfeitiça e me faz ter Ele é demais, como ele me seduz e me dá paz Juro quero só você Se um alguém te enganou Não sou assim Esqueça tudo Já faço Pode acreditar Não serei capaz Não serei capaz De te magoar assim Só você, meu bem Você me fez sentir alguém Pude descobrir Que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira Eu juro Você é tão especial Pra mim você é sem igual Pra mim você é sem igual Eu bem Espero não ter Que passar contigo por decepções Você é alguém Que me completa Minha alma gêmea Que me alegra O anjo que nasceu Que nasceu pra mim E eu quis ter Você me fez sentir alguém Pude descobrir Que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira Eu juro Uuuu 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 E aí, menino Isso é porra do moído Uuuu 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 Sucesso Equipe Brasil Mídia Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu um sorriso E acenou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Tchau Eu não faço mais nada Fico toda assim Seu jeito de te falar Meu bem Seu jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor Pra te dar Se você me aceitar Namorar comigo Meu amor Você é meu vício Isso Sonalá 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 Você quer porra do moído? Sonalá 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 Essa é pra você Vai Vai Show Go É Diego na matéria Vai Show Eu vou botar ela no pau Vou botar ela no pau Juíza aprovou Direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela no pau Ela aprontou comigo E agora vai se dar mal Vou botar ela no pau Ela no pau Juíza aprovou Direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela aprontou comigo E agora vai se dar mal Minha mulher Deu uma de patricinha Estourou tudo que eu tinha Depois só deixou na mão Cartão de banco Dinheiro Ela gastava Dei tudo pra ver se para Mas foi pura ilusão Agora ela tá querendo uma pensão Vou procurar advogado Mas ela vai se dar mal Se quer um treto Eu vou provar Do meu respeito Vou pegar ela de jeito Vou botar ela no pau Se quer um treto Eu vou provar Do meu respeito Vou pegar ela de jeito Assim Eu vou botar ela no pau Ela no pau Juíza aprovou Direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela no pau Ela aprontou comigo E agora vai se dar mal Eu vou botar ela no pau Ela no pau Juíza aprovou Direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela no pau Ela aprontou comigo E agora vai se dar mal Isso é tudo demais Show! Alô, Celso, Luíza, Mãe, Marcelo, Massim, uma fruta Galera do Forró No sítio Puxa o fone, família Você me perdeu Eu tava apaixonado Eu tava precisando De um carinho seu Vivia mendigando Um pouco de atenção Mas você me ligou Dos sentimentos meus O bom da vida Que o mundo dá volta E você agora Vem ver de perdão Não adianta Já não tem mais jeito Entreguei meu peito A outra paixão Que me faz feliz Que me dá amor Que você não deu Que você não deu Mas você me perdeu Eu tava apaixonado Eu tava precisando De um carinho seu Vivia mendigando Um pouco de atenção Mas você me ligou Pros sentimentos meus Tente me entender Você pra mim morreu Saia do meu caminho Eu já saí do seu Eu gostei de você Mas você me perdeu Se tá sofrendo Não é problema seu Tente me entender Você pra mim morreu Saia do meu caminho Eu já saí do seu Eu gostei de você Mas você me perdeu Se tá sofrendo Não é problema seu Vai brincar comigo, bichona Eu já tô entre outra Ai papai Bora Simone Apaixonada É show Isso é forra doido E essa música Vai especial pra Simone Simara Alô Cassis Eu me enganei Vou ter pensado Que sabia demais Getaway Computadores Ah, perdi você Agora eu vejo Que eu não fui capaz Agora estou aqui Pra te pedir perdão Volta por favor Você que tem razão A vida ensina Aquele que quer ser Diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi Depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo Pra te ter novamente Vou te mostrar Vou te mostrar Que eu mudei Volta pra mim Tente outra vez Tira de mim Mágoas que nos deixam Ausente Vou te mostrar Que eu mudei Volta pra mim Tente outra vez Nem tudo sim Nem tudo não É pra sempre Só tem um jeito De te esquecer É só perder a memória Mesmo assim Alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito De te esquecer É só perder a memória Mesmo assim Alguém vai lembrar Da nossa história Equipe Brasil Vídia Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro Você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo Não dar Sonhos Perdidos Que não saem Do meu coração Que vem Mesmo que eu diga Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo Que você quer Eu vou me arrepender Depois Mas eu não resisto A nós dois Oh, não Eu já me contenei Por ser Por ser Como eu sou Mas já me perdoe Mas já me perdoei É por amor Mas é só te ver Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo Que você quer Eu vou me arrepender Depois Mas eu não resisto A nós dois Oh, não Eu vou me arrepender Eu não resisto A nós dois Oh, não Nós dois Oh, não Show! Alô, Cana Maria e Roberta Chu já! Beijo pra vocês, hein! Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos os meus sentidos E me afastei de todos Que nem ligo Pros amigos O nome dela é Cimar, hein! Dizem que sou louca Que os meus movimentos Estão dirigidos Com meus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubaste Por isso dizem Que eu sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque está sempre Nos meus sonhos E te sigo Pela vida inteira Por isso dizem Que eu sou louca Porque tua pele É minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem Que eu sou doida Porque conserto Os teus caprichos Porque a história De nós dois São suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem Louca Que prossiga Minha loucura Para sempre Estar contigo Show! Dizem que sou louca Que o amor é cego Que eu estou perdida Que isso é um mistério Que já não me importo Com minha própria sorte Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubaste Por isso dizem Que eu sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque está sempre Nos meus sonhos E te sigo Pela vida inteira Por isso dizem Que eu sou louca Porque tua pele É minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem Que eu sou louca Porque concedo Os teus caprichos Porque as horas De nós dois São suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem Louca Que prossiga Minha loucura Para sempre Estar contigo Forró do moído Bora Simone Bora Coca-Cola Alô Mara Mendes Minha mãe Beijo Ela é ótima Tchau O que você está fazendo Isso comigo Estou a ponto De enlouquecer Nada que eu faço Dá certo contigo Sofro demais Acho que vou morrer Eu só queria Pelo menos outra chance Uma maneira De poder te dizer Só um pouquinho Já era o bastante Sempre que desce Só pra falar de amor Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo Que desapareça E nunca mais Tenha paz Meu coração é sincero Te amo Te quero Jamais Se esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor Bote isso Tchau 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 Meu coração é sincero Te amo Te amo Te amo Te quero Jamais Tchau 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 Tchau